Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado das duas últimas peças que modelamos e costuramos aqui no canal. A primeira delas foi esses shorts com elástico na cintura e bolso faca. E a segunda foi o kimono para fazer o conjunto. Kimono com mangas japonesa e aqui na parte da frente nós colocamos uma faixa para fazer todo o acabamento de frente, passando pelo decote e costas e saindo do outro lado. Esse é o resultado da nossa peça, esse é o caimento. Vale a pena vocês fazerem aí, seja pra uso próprio, para vender e ganhar uma grana, porque está em alta, pessoal. Eu estava pesquisando aqui na minha cidade um conjuntinho desse aqui, feito no viscose. Ele estava saindo por 140 reais. 140 reais, pessoal! Um kimono e um shorts com elástico na cintura. Faz uma peça pra você, sai na rua aí como modelo, mostrando se alguém se interessar, você já fala, ah, eu sei fazer, né? Aproveita que eu ensinei a fazer os moldes em quatro tamanhos, tá? Então, já desenvolve aí a peça de vocês. Vou aproveitar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que ficaram no momento em que a gente estava desenvolvendo essas duas peças. Vou pegar aqui a modelagem, porque com o molde na mão fica mais fácil de vocês entenderem aí, tá ok? A primeira dúvida, pessoal, foi referente às medidas que eu deixo no momento que a gente está desenvolvendo o molde, tá? Eu sempre inicio a modelagem a partir de um retângulo. E esse retângulo nada mais é que o comprimento da peça que você deseja e a quarta parte do quadril, né? Quando for o short, é a quarta parte do quadril. No caso da blusa, é a quarta parte do busto, mais dois centímetros para folga de vestibilidade e margens de costura. Os dois centímetros eu acrescento somente quando é na largura, seja no molde da blusa, no molde dos shorts, os dois centímetros eu acrescento somente na largura. Quando é no comprimento, pessoal, eu já acrescento margens para dobras de elástico, quando o elástico é dobrado na peça, e margens para fazer a barra, tá ok? Então, as medidas que eu deixo no retângulo inicial são essas. É uma outra dúvida, como saber o tamanho ideal para desenvolver o molde, né, para mim, para você? Porque aqui eu trabalho com medidas industriais, onde um tamanho veste até dois números, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai medir o seu quadril, no caso, quando for fazer o molde dos shorts, vai medir o seu quadril, vai tirar ali a quarta parte da medida do seu quadril e observar qual das medidas que eu deixei que chega mais próximo à medida do seu quadril. Lembrando que a medida aqui, ela tem que estar maior do que a medida do seu quadril, porque aqui o molde já está com margem de costura e folga de vestibilidade, tá? A medida mais próximo, que bater com a sua medida, é nesse tamanho que você vai desenvolver o seu molde. Vamos ver uma outra dúvida, referente à largura da perna aqui dos shorts, né? Tem muita gente que falou, né, Célia, eu não quero a perna dos shorts assim tão larga, como que eu vou reduzir essa largura? Porque o que eu ensinei, ó, ele ficou assim, tá vendo? Olha só o caimento, bem soltinho na parte de baixo, mas tem pessoas que não gostam, que é a perninha mais justa. Nesse caso, você vai reduzir aqui, ó, no entre pernas, tá? Se eu não me engano, eu reduzi no entre pernas apenas um centímetro. O meu entre pernas, ele é um centímetro menor do que a saída de gancho. Se você quiser a sua entre pernas mais justinha, você pode entrar aqui até quatro centímetros, tá? Aí, o corte aqui no entre pernas já não vai ficar tão reto, ele vai ficar um corte na diagonal. Só que fazendo isso, você também tem que modificar a barra. Você já tem que fazer a dobra da largura da sua barra, para depois fazer aquele corte na diagonal. Porque senão, quando você for fazer a barra, a barra não vai encaixar no restante da perna, tá ok? Esse é o ajuste que você deve fazer, caso você for fazer a perna mais estreita. Uma outra dúvida que ficou também, pessoal, foi referente ao bolso. Não foi nem dúvida, né? Teve uma escrita que falou assim, Micélia, esse bolso não vai ficar muito grosseiro ao dobrar o bolso junto com o elástico? E aí, pessoal, olha só o resultado. O que vocês acham? Ele tá delicado, ele tá grosseiro, o que vocês acham? Esse é o resultado. O bolso, ele dobrou aqui em cima, ó, junto com o elástico e ficou dessa forma. Eu vou explicar pra vocês por que que não ficou aquele acabamento grosseiro, aquela coisa grossa, estufando pra fora. Olha só, esse aqui é o molde do nosso bolso. Ele é encaixado aqui, ó, na parte da frente. Deixa eu só posicionar bem certinho aqui pra vocês entenderem. Aqui, ó. O molde do bolso e a parte da frente. Ele é costurado dessa forma. Sabe por que não ficou grosseiro? Geralmente, bolso e faca, a gente faz uma camada aqui por baixo, que seria o forro, e depois, uma outra parte, que seria o espelho. No caso desses shorts, justamente para o acabamento não ficar grosseiro, não ficar aquela coisa estufando pra fora, nós fizemos o bolso apenas com uma camada, que é somente o espelho, ele vai aqui por baixo, e a gente costura na parte da frente, assim como eu ensinei, ó, a costura pra vocês. Tá vendo, ó? Fica um bolso super delicado, não fica aquele acabamento grosseiro, nem no elástico e nem aqui no bolso. Olha só a leveza desse tecido, a leveza desse bolso. Outra dúvida que ficou, nicélia, eu quero fazer o meu cos separado. Eu não quero virar o elástico junto aqui, quero fazer separado. Nesse caso, você vai diminuir aqui mais ou menos uns seis centímetros, tá? Pra fazer o seu cos e também vai diminuir no bolso. Aí você vai montar o seu bolso, normalmente, e aí você pode fazer o cos separado. Uma outra dúvida ainda referente ao bolso. Pessoal, teve mais dúvidas referente aos shorts do que ao kimono. Referente ao bolso, tem uma escrita que perguntou o que fazer o bolso não ficar abrindo quando veste a peça. Ó, no caso do meu, ele ficou certinho. Eu fiz a barrinha aqui, ó, na boca do bolso, depois montei lá o bolso certinho, igual vocês viram no vídeo da costura. Mas tem, é, alguns bolsos, né, algumas peças que a pessoa veste e realmente o bolso ele fica assim, ó. Ele fica puxando aqui, fica abrindo, porque ele é, esse acabamento é feito somente com uma barrinha. Então, o que acontece? Se o seu bolso tá virando, tá abrindo, você vai colar uma entretela nessa parte aqui, ó, onde é feita a dobrinha do bolso. Porque aí essa parte vai ficar mais firme. Você cola a entretela, depois você faz a barrinha de acabamento. Automaticamente, essa parte já vai ficar mais firme, mais assentadinha na peça. E quando a peça estiver pronta, ela não vai ficar abrindo. Outra dúvida que eu sempre falo no canal é se os nossos moldes já estão com margens de costura. Sim, pessoal, os moldes que eu ensino a fazer aqui no canal já estão com margens de costura. É um molde para tecido plano, tá? Vocês podem utilizar qualquer tipo de tecido plano, tecidos que não tem elasticidade. Pode utilizar uma malha? Pode. Só que o caimento da peça vai mudar. Pessoal, quando o molde é para tecido plano, vocês podem perfeitamente usar ele em uma malha, em um tecido que estica. O que vai mudar é o caimento. O que não pode é quando o molde foi feito para malha, vocês utilizarem um tecido plano. Não vai dar certo, você vai fazer a peça e não vai entrar no seu corpo. Por quê? O molde para malha já foi reduzido nas medidas por conta da elasticidade do tecido, tá? Já o de tecido plano, a gente não reduz nas medidas. A gente aumenta, né, as margens de costura. Posso reaproveitar essa modelagem ou utilizar a mesma modelagem para fazer uma calça ou uma bermudinha mais comprida até o joelho? Sim, você pode reaproveitar. Só que o que acontece? Quando estiver fazendo a modelagem, você já tem que marcar no papel as medidas que você quer a sua calça ou a sua bermuda, tá? Por quê? Se você fizer o molde do shorts curto no papel, no momento que você for cortar a sua peça no tecido, quando você for aumentar o comprimento somente no tecido, corre o risco de retorcer a perna, tá? Porque quando a gente tá fazendo o molde, nós conseguimos marcar certinho o fio do tecido no papel. Então, fica mais fácil de posicionar sobre o tecido no momento de cortar a peça. Uma outra dúvida, pessoal, que surgiu foi referente ao entre pernas, essa parte do shorts, começar a subir quando a gente caminha. E sabe por que isso acontece, pessoal? Geralmente, quando a gente modela uma peça, deixa muito justa no quadril. Aí, quando a gente caminha, automaticamente vai subir aqui. Tem pessoas que acham que isso acontece porque o shorts é muito curto. E não é, pessoal. O meu tá curto, esse aqui eu subo, desse caminho e ele não sobe. Por quê? Ele tá soltinho, tá bem acomodado ao corpo, tá? Então, eu sei que tem pessoas que gostam de roupa justa. Então, se você quiser um short mais justinho, faça na malha e aí você já ajusta quadril e também já fecha um pouquinho a perna pra não correr o risco de ficar subindo aqui, tá? Quando o tecido for plano, nós temos que fazer os shorts mais soltinho, mais folgadinho na região do quadril, pra quando a gente caminhar, os shorts não ficarem subindo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma das dúvidas. Se teve alguma que eu não respondi, pessoal, deixa novamente ela aqui nos comentários, tá? Que aí eu vou responder pra vocês. Quero aproveitar também para mostrar a nossa modelagem. Pronta, tá, pessoal? Esses moldes são iguais os que eu ensinei vocês a fazerem no canal, tá? São com as mesmas medidas, porém, esse daqui já está graduado em quatro tamanhos, que são os moldes que nós temos à venda, tá? Nós fazemos esse aqui para vender. É um molde bem firme, em papel cartão, e ele já vai graduado em quatro tamanhos. É um único molde pra cada parte da modelagem, porém, vocês conseguem fazer a peça nos quatro tamanhos, que é o P, M, G e GG. Deixa eu mostrar pra vocês as partes do molde. Esse aqui é a parte da frente do nosso kimono, olha só, essa parte menor é a frente, e essa aqui de trás é a parte das costas. E temos também o nosso shorts, que eu estava o tempo todo aqui segurando ele, ó. Nós temos também o shorts, parte das costas, parte da frente. Opa, tá querendo cair, deixa eu segurar direitinho. Temos aqui também o molde do nosso bolso, e temos essa faixa aqui, tá, pessoal? Eu já mando a modelagem completa. Essa faixa que faz o acabamento da parte da frente do kimono, olha só, ela tá aqui, ó. Eu mando a modelagem completa, para que vocês não tenha trabalho nenhum no momento de cortar e costurar a sua peça. Quem tiver interesse em adquirir esses moldes, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Então é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em atender vocês, em falar com vocês. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!